Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais uma vez eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia, mas antes de tudo eu já peço pra você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a deixar o seu joinha pra poder me ajudar, também pra poder ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas, ativar o sininho de notificações e também de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Então, bora começar mais um vídeo. Então, gente, começando mais um dia de organização, de limpeza nessa casa aqui, olha, hoje tá precisando. A casa até que tá organizada, mas hoje já é dia de lavar o banheiro, de trocar a roupa de cama e, gente, tô passando por uma situação meio complicada. Ignorem aqui essas manchas na parede, ó, que é porque como o tempo aqui anda muito úmido por causa das chuvas, acaba que fica manchando, né, por causa da umidade e tudo mais. Mas, enfim, o que que acontece, gente? Estou com um balde cheio de roupa pra poder lavar. E não tá fazendo sol aqui onde eu moro, né? Aí tá a previsão de chuva todos os dias, então eu fico naquela de lavar a roupa, colocar ali no varal pra poder estender e acabar chovendo. Não sei o que eu vou fazer. Olha, gente, como que tá o tempo aqui. Eu falei, ai, meu Deus, o que que eu faço? E sério, depois eu vou mostrar ali pra vocês quanta roupa tem pra poder lavar. Antes eu vou começar aqui a organizar o quarto e eu nem mostrei pra vocês, né? Por causa, gente, desse tempo úmido que a gente tá passando aqui nesses últimos dias, o quarto, ele tá com bastante umidade. E onde o nosso guarda-roupa tava, que é aqui nessa parede, atrás dele, gente, tava com um monte, assim, de mofo, sabe? Aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que mudar o quarto. Aí a gente teve que passar o guarda-roupa pra cá. A TV, ela tá aqui na escrivaninha. E aí a gente ainda não colocou aqui na parede, porque a gente ainda não sabe se vai ficar assim o quarto, se depois a gente vai mudar de novo. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ali tá o instrumento do meu esposo. Ali no canto é onde eu deixo a ring light e a tábua de passar. E aqui, gente, nessa parede tá a nossa famosa gambiá, né? Porque essas coisas ficavam em cima da escrivaninha. E como a gente teve que mudar o quarto, não dava pra deixar a escrivaninha aqui e a cama aqui, porque ficou muito apertado. Então, a gente teve que colocar assim, mas a gente vai ver o que a gente pode fazer pra poder arrumar esses fios, porque, sério, tá horrível. Isso tá me incomodando bastante. Mas não tem o que fazer. E ali ainda tá o suporte da televisão. E aí, o que é ruim? Porque fica tudo manchado, né? A parede. Olha só. O teto, assim, ó. Fica tudo manchado. E eu limpei com candida essa semana que passou. E ainda tá assim, ó. Aí, o nosso único medo é de passar pra cama, né, gente? Porque a cama, ela é nova e ela é toda branca e a gente ainda não comprou a sainha e a capa do colchão. Mas vai dar tudo certo. Então, eu vou trocar aqui agora a roupa de cama pra poder agilizar as coisas que eu tenho pra fazer hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, já troquei aqui a roupa de cama. Aí, hoje, eu vou usar esse lençol aqui porque eu gosto dele por causa do seguinte. Ele é bem prático, né? Da mesma forma que ele deixa a cama arrumadinha, bonitinha, ó. Ele já serve pra gente dormir. É só a gente deitar e pegar um cobertor e tá tudo certo. Aqui o banheiro também. Tá precisando de uma boa lavada. Eu lavo o banheiro sempre uma vez na semana. E durante a semana eu vou mantendo a limpeza. Aí, aqui tá a cozinha. Não tá muito bagunçado aqui não, viu, gente? Aí, aqui tá o Ju lavando louça, né, amor? Oi, pessoal, bom dia. Ele tá aqui lavando essa loucinha. E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui a lavanderia agora. Gente, sério. Olha quanta roupa eu tenho pra poder lavar. Olha, eu não sei se eu dou risada de nervoso, se eu dou risada de desespero, desespero, porque, sério, gente, te juro, é muito ruim quando o tempo tá assim porque vai acumulando roupa. Vocês, donas de casa, sabem como que é. I've been dreaming all night Bringing me some inspiration Never meant to love no one But baby I saw you for a second And I'm happy that you came my way Don't wanna waste no time without you Ever brightening up my days Never meant to fall so hard A love of mine I don't wanna die Enchi aqui já a minha máquina e deixa eu mostrar pra vocês hoje como que eu fiz a separação das roupas pra poder lavar. Eu coloquei as brancas e as coloridas pra poder lavar junto porque eu já conheço, tá bom, gente? As roupas coloridas, nossas, assim, então eu sei que elas não saltam a tinta. E roupa mais clara eu sempre gosto de lavar com sabão em pó. Aí quando a máquina tá cheia eu sempre coloco dois copinhos desse aqui, ó pra poder lavar. E de amaciante eu vou usar esse mombiju sério, gente. Eu comprei ele e, assim, ele não é concentrado nem nada, né? Mas, nossa, ele é muito cheiroso porque do downy eu sempre coloco uma tampinha. Desse daqui eu coloco dois e a roupa fica super cheirosa também super indico pra vocês. E a minha máquina eu configuro ela dessa forma. Coloco aqui no roupa no roupas brancas dia a dia, né? Brancas. Coloco nível alto porque a máquina tá bem cheia e eu sempre essa programação já vai com turbo agitação. aí eu só adiciono aqui só clico no turbo secagem. Talk to me nice Talk to me honestly Look in my eyes Don't let it fall on me Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see it See you have Bom, aqui no quarto como eu mostrei pra vocês eu já tirei o pó aqui da escrivaninha da TV limpei a gaveta a gaveta tá uma bagunça gente cheio de fio carregador que é essa gaveta a gente deixou só pra isso e aí eu limpei ali já onde a gente guarda o aspirador aí aqui tirei o pó do guarda roupa limpei o espelho e tirei o pó de tudo que tá aqui em cima da cama né passei um paninho coloquei tudo aqui aí o Ju já veio aspirando o chão então aqui no quarto só o que vai faltar mesmo é passar pano o chão o chão o chão I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes, lanes Sweet dog, you need to say let's go, babe Don't need for no flowers, babe I'm already on my way, on my way Oh, you blushing, give your sweet concussion Oh, you miss my touching, good to you Show me something, give me more than one thing I'll give more than less than I do Say you're a good guy, make me believe it Don't wanna hear it, I wanna see it See how we rewind, we rewind It feels so nice, I can't help her At the sweet talk, I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes, lanes Sweet dog, you need to say let's go, babe Don't need for no flowers, babe I'm already on my way, on my way We've been dancing all night long Right here with you way too long Don't want nothing here, I know But I'm done waiting, but I'm done waiting Down, down, waste all my time At the sweet talk, I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes, lanes Sweet dog, you need to say let's go, babe Don't need for no flowers, babe I'm already on my way, on my way Occasionally, I need to breathe Stop me for a second, I got needs Occasionally, I set them free Don't want me back now Bom, deixa eu só atualizar vocês Então, como eu mostrei aí, eu já limpei aqui os móveis da cozinha Limpei tudo aqui, esse balcão, os armários Ali, ó, essas portas de vidro Eu não consegui mostrar pra vocês, gente Porque a minha ring light não tá, como que eu posso te dizer, firme mais, sabe? Ela fica meio que tombando Então eu não consegui deixar retinha pra mostrar eu limpando aqui Mas em coisas de vidro, gente, aqui em casa eu limpo apenas dessa forma Um pano úmido e um pano seco pra dar brilho Não uso mais limpa vidro, álcool, nem nada Porque eu só passava nervoso, porque ficava muita mancha Aí eu só faço desse jeito, ó Aí aqui tá tudo limpinho, limpei a geladeira Aí eu vou ver se depois eu limpo ela por dentro Porque sempre que eu limpo a casa, vou tirando pó Eu gosto de limpar ela por dentro Aí depois eu vou ver se eu dou uma limpadinha Até que ela não tá tão suja, ela não tá suja não Mas é só pra poder manter mesmo Aqui o micro-ondas tá brilhando, ó Limpei com paninho úmido e um paninho seco O forninho, o armário aqui Não mostrei pra vocês eu limpando essa parte aqui do fogão Mas foi da mesma forma que eu limpei o armário E aqui eu mostrei aí pra vocês que como eu fiz O fogão já tava limpo, gente Aí meu esposo hoje ele fez uma omelete no almoço Aí deu uma sujadinha Aí o que eu fiz? Passei aquele uau Aquele multiuso, pode ser verde também e tal Passei com pano úmido, esfreguei Depois enxaguei o pano, tirei o excesso Aí enxaguei o pano de novo Passei mais uma vez e passei o seco pra poder dar brilho Só tá com alguns pelinhos porque é normal, gente Porque já cansei de falar aqui no canal Como é vidro assim, a poeira aparece muito fácil Mas tá bem limpinho, ó Bom, gente, já tirei as coisas aqui do banheiro, né Já levei ali pra fora E hoje, pra limpar o banheiro, eu vou usar três produtinhos Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, nesse recipiente, eu coloquei água sanitária É pura, então vou usar água sanitária Vou usar esse uau aqui, ó, desengordurante Esse daqui eu uso só pra poder limpar o banheiro, o chão Aquele outro que eu usei pra limpar o fogão É só pra poder ficar ali na pia mesmo E vou usar o pato na privada Que não pode faltar É só pra poder limpar o banheiro É só pra poder limpar o banheiro Cause lately, I've been dançin' on my own To buy some stupid thing I overheard I never built a wall Shut it all out But now it's even made of concrete This part, so called life This part, so called life What a time to be alive Lately, I've been dançin' on my own So bravely, steady steps on the ground Hate me, but I ain't never comin' down Never comin' down Cause lately, I've been dançin' on my own So bravely, another round No one might hate me, but I ain't never comin' down Never comin' down I'm never comin' down Never comin' down Gente, já finalizei aqui o banheiro, ó Tá tudo bem limpinho Já trouxe aqui as coisas de volta pro lugar, né Inclusive aqui na privada Eu já coloquei aquele gelzinho Tipo pato, mas não é pato De outra marca Esse daqui é de limão Aí aqui, ó Já coloquei o lixinho Já devolvi as coisas ali E tá tudo bem limpinho Inclusive a minha cortina, gente Eu não lembro se eu cheguei E mostrei pra vocês em algum vídeo Como que ela tava aqui na parte de baixo Ela tava todinha suja Eu colocava ela na máquina pra poder lavar Toda vez que eu tava lavando o banheiro Eu colocava ela na máquina pra bater Com bastante sabão em pó E não tava limpando Aí eu falei Nossa, vou ter que comprar outra, né Ou pensar no que fazer Aí eu passei candida pura, gente Eu tinha muito medo de passar candida E manchar Mas olha como que ficou limpinha Nossa, tá parecendo nova Já tava até pensando em comprar outra Aí ficou bem limpinha, ó Gente, aquela roupinha que eu tava batendo Que eu mostrei pra vocês Graças a Deus eu consegui estender Não choveu Até abriu um solzinho Aí eu já aproveitei E já coloquei aqui pra poder secar Aí aqui eu coloquei agora Pra poder bater as roupas escuras, né E aqui no sexto, gente Só vai ficar pra poder lavar amanhã As roupas de cama O tapetinho que tava no banheiro E um outro tapete E um caminho de mesa Que tá aqui pra poder lavar E duas camisas social do meu esposo Aí amanhã eu lavo Se fizer um solzinho Ou se não chover Com fé em Deus Vai dar tudo certo Aí assim que bater essa roupa Eu vou colocar Pra poder bater Esse conjuntinho aqui do banheiro, ó Aí eu coloco ele Pra poder bater naquele modo rápido Sabe? De 19 minutos Aí ele sai praticamente seco da máquina Aí eu coloco no banheiro E vai secando lá mesmo Fica super cheiroso I wanna hear you say That you only want me That you only want me Some kind of magic You came into my life And with that bad head You gave me falling twice Yeah, you're an angel And always on my mind I wanna love you like I do On my own Yeah, this is what it's about When it's just you and I And the stars in the sky And the heart of the motor You're so much better off than gone If I could live all my life Tonight When I'm in on the road I wouldn't die Cause there's nothing I want more I wanna stay by your side Yeah, I never gonna let you go Tell me, I'm the one you're thinking now I wanna hear you say That you only want me Oh 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 Adoro essa sensação de casa limpa. Ah, antes de mostrar como que ficou tudo organizado, eu usei aqui, ó, pra poder finalizar, esse cheirinho. Esse bom ar que é cheirinho de talco. Gente, eu amo usar esse daqui, porque ele tem um cheiro suave e eu tenho rinite, né? Teve um que eu comprei e eu fui passar, gente, sempre espirrava, sabe? Aí esse daqui, nossa, ele é ótimo, não tem um cheiro forte e a casa fica num cheiro tão gostoso. É uma delícia, super indico pra vocês. Ficou assim, ó, já tinha mostrado a cama pra vocês, né? O guarda-roupa limpinho, a escrivaninha também. Aí o Judas deu agora o instrumento dele e colocou as coisas já ali do lado. E olha, ficou bem limpinho e organizado. Aí aqui o banheiro, a única coisa que vai faltar é o tapetinho. Só que só mais tarde que eu vou colocar ele, porque as roupas escuras ainda estão terminando de bater. E depois que terminar que eu vou colocar o tapetinho pra poder lavar. Então, só ele que vai faltar colocar aqui depois. Mas eu já coloquei as toalhas. Já tá ali, ó, a toalhinha de rosto. Olha, a cortina limpinha também. Tudo ok. Aqui na cozinha, gente, já desci todas as coisas. A mesa ficou assim, ó. Coloquei esse caminho aqui, que eu acho ele lindo, pra poder trocar um pouco, que tava o amarelo. Aí agora eu coloquei esse. Aí ficou assim, ó. Tudo bonitinho. Aí sem louça. A louça que tava ali eu guardei. A única coisa que tem ali é um medidor e um copo, que o Ju lavou. Mas olha, de resto tá assim, tudo limpinho. O chão. Olha o brilho, gente, desse chão. Eu adoro limpar o chão com álcool e desinfeitante, sabe? Fica super brilhoso. O único cômodo que fica mais bagunçado aqui é a lavanderia. Porque eu ainda não tenho um lugar definido pra poder colocar esses produtos de limpeza. Eu preciso comprar alguma caixa organizadora, pra não ficar essa bagunça, né? Aí aqui, ó, a roupa tá terminando de bater, conforme eu falei pra vocês. Já tá na última etapa na centrifugação. E depois é só colocar esse tapetinho pra poder bater no modo rápido. E já tá finalizado. Então é isso, gente. Espero muito, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo, assim, bem completinho. Tudo que eu fui fazendo, eu fui mostrando pra vocês. Uma coisa ou outra que eu acabava esquecendo de gravar, que eu pensava que a câmera tava gravando e por fim não tava. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos, assim, aqui no canal, deixa aqui pra mim nos comentários, que eu vou adorar saber. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e você ainda não é inscrito no canal, eu peço pra você se inscrever, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações pra poder ficar por dentro dos próximos vídeos. E também de me seguir lá no meu Instagram. Então, um super beijo, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!